Olá, para você que é aluno de administração, atenção para essa vaga. Uma empresa de Londrina está selecionando estagiários para uma vaga em marketing, estágio remunerado. O aluno precisa estar cursando o segundo ou o terceiro ano. Informações no nosso site unifil.br no portal do aluno. O aluno precisa estar cursando o segundo ou terceiro ano.